Solidão Eu tô penando Essa dor, essa vontade de te ver Me fere o peito a cada dia mais e mais Eu te procuro louco pra te encontrar Eu tô penando Eu tô te amando Tô te esperando Te peço, fica comigo Preciso de você E a saudade que eu sinto é ruim Sem você minha dor não tem fim Nem a dor tem a pena de mim Preciso de você Não te esqueça um minuto sequer Me desculpe por te amar assim Faço tudo pra te evitar Mas sei que não dá Solidão tá comoendo o coração Eu tô ganado, tô maluco, tô doidão Eu tô sonado, tô morrendo de paixão Eu tô penando Essa dor, essa vontade de te ver Me fere o peito a cada dia mais e mais Eu te procuro louco pra te encontrar Eu tô penando Eu tô te amando Tô te esperando Eu tô penando Te peço, fica comigo Te peço, fica comigo Eu tô penando Se quer me desculpe Me desculpe por te amar assim Faço tudo pra te evitar Mas sei que não dá